É lá! Hã? Ué, você falou que foi que vai começar? Que é isso, Larry? O quê? Você tá cantando o quê? Ih, não conheço o baile da favela, ó. Eu não! Ih, ó! Olha isso aí! Como assim? Qual que é, Larry? Ih, a galera aí, a galera curte o baile da favela aí, ó. Não, tô brincando, galera. Tô brincando, tô brincando, tô brincando, galera, tô brincando! Fala, meu larinha, estamos de volta aqui e hoje não temos convidado. Por que não temos convidado hoje, Lotte? Porque são exatamente, pra mim, é, pra quem tem horário de verão, ou seja, pra maioria da galera aqui do PEC, que mora mais lá pro sul do Brasil, né? 1 e meia da manhã. São 1 e meia da manhã e quem tiver acordado nessas horas vai dormir e suas criançadas. Então, o pessoal que joga aqui, na verdade, já está dormindo. Se você ver aqui, só tem nós dois, doidos psicopatas aqui jogando. Fazer o quê, né? Fazer o quê e... Então, Lotte. Oi. O que nós temos feito? Galera, eu só fiz essa casinha aqui pra proteger o meu bichinho aqui, ó. O mundo da devastação. Deixa eu soltar ele, né? É porque ele é muito danadinho, ele não fica quieto. Ele é muito rápido. E ele já levou um pouco de dano aqui de alguns bichinhos. A gente já tentou de tudo, pessoal, pra dar pra ele comer, pra recuperar a vida, mas até agora a gente não teve sucesso, né, Lotte? Hum... Eu creio que não tem não, viu como? Aí a gente pensou também na possibilidade de fazer ele namorar com o outro igual, né? Falando isso, eu deixei minhas coisinhas. Exatamente. Olha, Lotte. Ah, não. Depois eu falo. O que foi, Lotte? Não, é só de outro modo e vai continuar. E também não conseguimos, pessoal. Então, depois a gente vai pesquisar com mais calma, ver se a gente descobre uma forma de curar a vida desse bichinho, né? Tem que ter alguma coisa, Lotte. Não é possível. Eu acho que não. Ele tem 200 de vida, então... Cada um que se captura já é muita coisa. Ele gosta de ficar rodando ao teu redor. É... Uma coisa que a gente pensou também em fazer, que é uma coisa bem simples, né? Vai ser fazer agora um pouquinho mais de umas farms, né? Aqui de... De plantar. E vamos fazer uma micro casinha um pouco mais decente pra gente. É... Embora depois a gente vai fazer a casa ali, naquele canto, né? Lógico que a gente já falou que ia fazer. É... Tudo com esse tempo, né? É... Ô, 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 seu esqueleto. Qual que é? Aí a casa a gente vai fazer aqui. Ou pelo menos vamos... Imaginamos aí, né? Hum... Ali é do pigma, Lorde? Aquele negócio ali é do pig. Vamos lá visitar, ver como é que tá? Oi. Oi. Ah... Tá bom. Vamos em alto estilo aqui. Se bem que eu não gosto desse negócio que ele me buga um pouco, né? Uh... Vai, tem. Sobe. Eu me sinto de volta para o futuro com esse daqui, viu? Foi inspirado nele. Foi? Foi. Sobe, sobe. Tô vendo esse milharal aqui dele aqui. Ele não sobe. Ah, o milho foi eu que dei pra ele. Milharal. Olha que bonito que tá ficando. Que isso que é? O aeroporto? Eu acho que é. O trem de pozo. Sobe, trem. Então eu acho que aqui vai ser... Eu acredito, né? A casa do pigma. Pelo menos ele tava aqui, né? Ali de fundo é a nossa. Como é que a gente sai daqui, Lorde? Eu vou voltar pra casa. Vamos lá. Não tem muita coisa aqui. Eu acho que ele tá guardando os baús em outro lugar, né? Em outra casa. E... Só o que eu sei dele é isso aí. É. Ele também começou agora, né? Sai, sai. DMK o meu coisinha. Mas uma coisa a gente garante pra vocês, viu, galerinha? A casa que a gente vai fazer aqui vai ser a casa mais foda que a gente já fez até hoje. Olha só, hein? Pode escrever aí, ó. Promessa de esparda, viu? Olha só, hein? Não teve outra casa tão bonita quanto essa que a gente vai fazer aqui, viu? Né não, Lorde? Né sim. Mas vai dar até bom, hein, Lorde? Trabalho? É. Trabalho. Trabalho não existe, não. E uma coisa que o pessoal não vai poder dizer. Vocês tiraram? Porque aqui a gente não tem permissão nem pra dar DP. A gente tem... Nem para DP, nem... Tipo, você te... Nem pra peidar, nem nada. Aqui não tem permissão pra nada, pessoal. Então vai ser tudo no survival mesmo. Vamos fazer aqui, Lorde, vamos? A gente vai precisar de bloco de redstone, né? Dois. Dois blocos. Deixa eu dividir aqui que eu tô com preguiça. Divido logo assim, pego um, dois. Vou fazer três. Pode ser? Que a gente faz duas negócios de plantar? Pode ser. Pode ser? Aí, o de plantar a gente vai precisar de bloco de redstone, trigo e pólvora, pólvora. Só isso aqui. Dois. Isso. A gente vai fazer essa bagacinha aqui, ó. Isso é o de plantar. O outro a gente vai precisar disso aqui. Vou precisar de um stick. É muito fácil, viu, gente? E... Uma preda, mano. Uma preda. Aqui, ó. Não, não vou tirar meu negocinho de bater aqui, não. De Flintstones. Aqui, ó. Põe na cabeça. Não. 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 Acredito, Leito. Me bateu. Eu não sabia que o PVP tava de fato. Foi mal. Não sabia. Mentira. Sabia sim. Não pode bater nele. Cabeçuta. Foi mal, Loki. Vou te bater. Não, bate não. Foi sem querer. Júlio que eu pensei que não ia te bater. A gente tá acostumado. Será que ele não esteja mais... É, não tá atrás de mim, não. Ele tá mais não? Vai não. É... Vamos botar as farmzinhas primeiro? Você acha que a gente bota aonde? Aqui nesse cantinho? Como é que é? Põe aí, sim. Eu não sei qual a direção que ele vai. E aí? Aqui, assim, ó. Aqui? Isso aqui. Aqui, ó. Vai dar ruim, não? Bota aí. Tem certeza, Loki? Botei na primeira graminha. Na primeira... No pezinho. Aqui no pezinho? É, no pezinho. Aí. Uh! Ah! 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 Caraca! Quantos blocos foi de onde eu botei? Eu não vi. Acho que eu botei aqui, não foi? Você botou no primeiro? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Acho que o troço vai entrar pra ali, viu? Ah! Ah! Foi um pra trás esse daqui. Se você botou no primeiro, era pra você botar aqui, meu. No primeiro. Você botou no segundo aqui. Mas não tem nada não, Lorde. Você tem toque, por acaso? Cagou tudo, ó! Cagou! Ah! Vem cá! Vou te mostrar aqui o que que cagou, viu? Não! Não! Ah! E a casa? Como é que é a casa? Onde é que a gente bota a casa? A casa não sei não. Sabe não? Sei não. E se ela comer essa nossa casinha aí? Ah! 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 Não! Calma aí! Segundo informações dadas... Pela Mia! Pela Mia! Ela vai pro norte! Ela tá escutando a gente aqui na chamada? É! Ela vai pro norte, Vi? É! Vai pro norte! Ah! E o norte é pra onde, Lorde? Nossa! É pra lá! Eu tô com dois mods de mapa, Lorde! Eu esqueci de tirar o outro mod! Pra lá! Pra lá? Se eu botar aqui, vai pra onde? Vai pra lá! Entendo! Pra casa do pigma! Se ela for gigante e explodir a casa do pigma, não é culpa nacional! Não! Ela é pequenininha! Pequenininha? Tá bom! Se você colocar ela na sua frente, ela vai spawnar na sua frente! Ah! E quantos blocos ela vai? Sete! Só sete? É! Então eu vou botar aqui, Lorde! Tá vendo? É! Vai na fé! Ai meu Deus! Tenha fé! Ah! Você nasce no meio! A gente nasce dentro dela, Mi! Mentirosa! Ué! Eu nasci dentro da casa! Que horror! Um pouquinho mais decente! Só um pouquinho! Ficou bagunçado! Ficou feio! Culpa da Mi! Coitado da Mi! Tudo é culpa da Mi! Vamos desmanchar essa daqui então! Eu vou deixar essa daí por enquanto! O que você acha? Pode ser! Tô agitando aqui ó! Tô botando as caminhas! Tem caminha! Tem baú! Tem tudo! Cadê? Eu nem reparei direito! Tem carne aqui dentro! Tem tocha! Essa caminha já veio? Eu botei duas caminhas agora! Viu duas caminhas! Viu duas caminhas! Viu duas caminhas! Viu duas caminhas no baú! Tem até mapa! Tem bússola! Vem! Espada! Tudo isso! Peraí! Cadê a lógica! Como é que você gasta? Um pack de... Oh! Um bloco de redstone! É... Uma pedra! E um stick da estudo! Lorde! É comida infinita! É só pegar... É só pegar... Caminha que tem que minerar também! Minerar redstone não é tão fácil não! É! Tem isso né pessoal! Mas é... Sei lá! É bastante... Eu achei bastante coisa! Não achou não? Mais ou menos! Não é tão OP assim não! Não é o tipo de coisa que você ficaria repetindo várias vezes pra... Ficar vivo né! É um trabalho cansativo até! Mas por enquanto pessoal! Essa casinha é só uma casinha! Improvisada mesmo! Pra gente ter uma casinha né! Uhum! É... De qual mod você sair lá? É Dora Spawn! É Dora Spawn? Sim! Pega aqui! Essas vacas! Elas enchem um pouco a paciência! E tem que ter o maior cuidado pessoal! Na hora de matar uma! Porque... Elas atacam! Elas atacam! O... Como é o nome do menininho que veio pedir duas vacas? Não foi o Dropbox não? Ih! Eu zoei também ele agora! Okbox! 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 Ele veio pedir duas vaquinhas! Inventou de entrar ali dentro e bater numa vaca né! Verdade! Você já imagina a situação! Acho que ele bateu! Não sei se ele bateu! Não sei se ele bateu! Não sei o que ele fez! Acho que ele bateu! Messi foi sem querer! Ele bateu! Ele bateu! Aí todas as vacas mataram ele! Depois a porta ficou aberta! Fugiu todas as vacas! Pense no gato! Não sei se ele bateu! Ah, é, porque o Ney vem... É, porque atualizou hoje de noite, né, o pack. Sim. E o Ney vem sempre no modo cheat. Aí eu tava tentando ver uma recipe e não conseguia ver. Só depois eu entendi que eu não conseguia ver, porque tava no modo cheat. E não tem como ver, né, nem ver. Aí não faz nem nada. Deixa eu guardar aqui uma coisa na minha mochilinha. Que a gente tá muito lotada aqui, né, Lorde? Exatamente. A vila, né, a princípio seria uma vila só, que o pessoal tinha falado. Mas agora não vai ser mais, Lorde. Vai ser duas vilas. A gente visita o povo da vida aí. Você quer que a gente tenta ver onde é a vila das meninas? Papai, você tem que deixar meu bichinho parado aí, que senão ele vai querer ir atrás. Você sabe onde é a sua nada, mais ou menos? Vem cá, me segue, bichinho. Eu sei. Vamos botar o bichinho ali dentro da casa? Ele entra? Não sei, se ele for gordinho. É porque eu tenho medo do pessoal confundir ele com o bichinho selvagem e matar ele. Vai, gordinho. Entra. Vem cá, vem. Olha aí, pode empurrar ele assim. Ele tá te olhando. Tá, eu vou abrir aqui, ó. Aí ele entra, vem. Ô, Fih, vem. Tá de jeito, né? Tá difícil, tá, não? Tá difícil. É gorda, tá, bicho? É gorda? Ô, moço. Ô, moço. Ô, moço. Vem cá. Pronto. Agora ele tá sentado. Agora ele não vai sair mais nada. Cadê? Vamos lá. Cadê o skatezinho da hora? A gente vai ter que ir... Deixa eu vir na coordenada... Deixa eu botar um papel aqui, Lorde. É 500X e 1080. Onde é que é? É perto, né? Aqui a gente tá subindo... Eu acho que é mais pra cá, assim. Tá me seguindo? 500... Eu não vejo você. Você tá onde mesmo? Ali. Ali, é. É pra lá. Eu acho que é nessa direção aqui. Porque sobe um pouquinho, mas é mais pra cá. Já tá no 500, ó. É, praticamente, né? É, nessa direção aqui... Pra ali, ó. Não é muito longe, não, Lorde. Futuramente a gente devia fazer um caminhozinho que chegasse lá. Ô, caminzinho. É, um caminzinho. Todo mundo. Por que esse negócio, às vezes, ele sobe sozinho, desce sozinho, sobe sozinho? É, depende dos obstáculos que tem embaixo. Aí ele sobe e desce, é? Aham. Ah, por aqui. Tamo quase chegando, ó. Que eu me lembro que tem flores. Aqui, ó. Tem um baúzinho aqui, ó. Chegamos. Essa daqui é de quem? Então, hoje tava todo mundo aqui. Tava a Miss. Tava o pessoal todo aqui. As meninas, né? Não sei aí de quem vai ser. Não tão longe, não, viu, Lorde. Dá pra chegar aqui de boa. A gente já... A gente já... A gente já... Deixa eu ver aqui. Futura. Não muito longe. Casa da... Flux. Ah, da Flux. Essa aqui vai ser da Flux? Aham. Eu acho que da Miss é por aqui. Não sei onde... Elas tão fazendo tudo por aqui. Aqui, ó. Aqui é a casa da outra. Ah... Não sei de quem é essa aqui. Não tem plaquinha falando de quem vai ser. Mas é das meninas. Bom, galera. Mas então é isso aí. Esse vídeo vai ficar por aqui. De boa, Belas não tem nada. Que tem petróleo aqui. Eu acho que é petróleo. Entendi. Valeu. Olha, pessoal. Até a próxima. E fui. Boooioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioiioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Legenda Adriana Zanotto